Música Muito amor Eu acho que o principal ingrediente de fazer um bom queijo Ou qualquer outra coisa, né? Você dedicar ali muito amor Eu sou grata muito de eu ter aprendido, de eu ter me iluminado E eu aprender a fazer queijo E faço porque eu gosto Eu gosto muito Eu sou só pra chamar E fazer o que eu sei fazer Desde quando a vida agenta assim A gente se pratica uma coisa que a gente gosta Não é difícil Quem quiser comer um queijo bom, de qualidade É procurar os pequenos produtores Que é uma família que está ali atrás Que está sendo sustentada Familiar e artesanal, né? Que é o mesmo que fabrico E eu sempre lutei pra me ser artesanal E os queijos eu faço do ano pra semana E eu vendo aqui mesmo Da minha loja mesmo Meu queijo é o uso mesmo da minha propriedade E meu marido me ajuda As vacas são daqui mesmo Tenho 25 vacas Aí eu aprendi com a minha mãe, né? Quando eu era criança até Ela sempre fez o queijo, né? Que tinha sempre as vaquinhas Aí eu aprendi com ela Mas eu aprendi daquele jeito, né? Uma coisa assim, simples, né? Eu fui aprender mesmo no curso Meus pais moravam aqui no Juncal Até onde eu moro hoje É um sítio deixado por eles Eu sou da extrema, sou extremense Meus pais eram do Saulo Tinha sítio Sempre a gente gostou de sítio Aí eu fui embora Trabalhei lá fora Casei E o meu marido é aqui do bairro dos Tenentes E aí um dia A gente ia vender tudo o sítio E eu resolvi fazer queijo Eu fui aprender a fazer Fiz uns cursos Comecei na cozinha 23 anos atrás Fui vendendo um queijinho Dois queijinhos Eu trabalhei na roça aqui Com meu pai até 27 anos Aí que eu fui tentar um pouco na firma Trabalhei 5 anos Não deu certo Aí voltei pra roça E aí eu falava pra minha esposa, né? Um dia eu vou tirar leite Eu via o pessoal nas fazendas Tirando leite Era um sonho pra mim O namorado da minha menina Tinha uma vaca E não tinha o que fazer com leite Trazia o leite pra mim Era um queijo por dia Teve um dia que eu fiz Nossa Aí ficou um espetáculo Falei, esse vai ser a minha receita Aí ainda foi guardando o dinheiro daquele queijo De me comprar mais uma vaca A minha sogra, ela já tá ali Ela tinha uma vaquinha Ela fazia o queijinho pra ela comer Ela fazia pro nós comer aqui Daí eu fui mandando pra ela Fiz o curso lá em extrema E depois eu comecei a fazer os queijos O curso é essencial Fiz o curso Eu tenho o certificado do curso Lá no curso a gente aprendeu Se a vaca tá bem O sítio vai bem Primeiro lugar é a vacina das vacas Segundo lugar, a higiene O que você deve lavar a cabeça do queijo Pra todos os produtores Eu acho que todos tem que entrar na norma Do jeito que a vigilância A fiscalização pede Leite chega pra mim, né? Já é coado lá no curral Ele chegando pra mim Eu vou coar novamente Através de duas telinhas Eu ordenho a mecânica Tanto que lá Tudo a gente também preza A higiene A máquina enche os latão Meu marido traz até aqui Aí chega aqui A gente coa o leite Às vezes escapa mais um chisquinho Algum pelinho Que a gente não vê Mas olha, não tem nada Você tira o leite Passa no quadro, né? Que ele segura tudo Você tem que aquecer o leite Pois ele vai pro aquecimento Daqui a gente joga no tanque Aí a gente pasteuriza Esse daqui vai ser a pasteurização do leite Agora chega na hora de pegar o meu termômetro Eu boto o pinchaíla 70 graus 70 graus Ela tem que cortar pra 35 ou 37 Esse daqui Já tá pasteurizado Põe o coalho Sal Põe o coalho Aí espera o tempo de 50 minutos Já mexi Já põe o sal Agora vai o coalho Agora aqui 30 minutos Pra gente vender Se ele endorceu a massa Aí eu vou cortar Vou dessourar Ele já endorceu a massa Já tá na hora de fazer o corte dele Ou para a liria Ou pode cortar com a parte Olha aqui Tá tudo pasteurizado Tudo certinho Bonitinho Ó Aqui agora eu vou virar ele mais uma vez Vou colocar nessa forma aí Quando for lá pra uma hora Lá pra gelater Agora eu vou jogar Meu soro lá na cunha da bola Aqui ó Meia cura Pra ele ficar bom Gostoso Geralmente é uns 10 dias Quanto mais velho Mais gostoso ele fica Esses queijos aqui Que é o meia cura O menos padrão Tem uma saída muito boa Queijo fresco também Hoje eu produzo O meia cura e o fresco Tá dando 14, 15 queijos por dia Porque a minha produção Ela não é assim Bastante Ela é pouca Mais de 7, 8 queijos por dia 100 litros de leite Você faz 40 peças de queijo fresco E o meia cura Geralmente você faz 30 queijos Pessoas preferem Um queijo artesanal Porque sabem ali De onde veio Comer um produto Com qualidade Experimentar uma coisa Que é feita com amor Não só da gente Mas de outros produtores também A qualidade do queijo Do leite Moda a pessoa fazer Cada um tem uma história Por trás do seu produto Valorizar isso Hoje eu tô com uma produção boa E os meus produtos É bem aceito Eu vendo assim Em supermercado Em açougue também vendo E mais aqui também Tem o mercadinho Que eu entrego E na feira A força do queijo meu Que eu vendo é na feira Todo mundo que vem Quer um queijinho A gente vende Nos supermercados Vende na nossa lojinha A gente tem vários clientes De embora Que vêm buscar Pra vender nas lojas A turma entra assim Entra no Como fala do grupo Que fala né E já vem pra cá Aqui vem gente Nossa A gente vem longe Santa Catarina Da Rússia Do Chile Ela criou eu Minha irmã Ajudou eu Fazer faculdade Tá ajudando a minha irmã Tudo Ela com meu pai Foi sempre Em cima do trabalho dele Eu pedi pra quem sabe Trabalhar com ele Ganhar o dinheirinho dele Pra gente Ajuda o meu esposo Paga a faculdade Da minha filha Ajuda nós do mês também O meu filho Décio Eu ensinei ele Do jeito que eu fazia Ele também fazia Do jeito que eu faço Belezinha Ele na cozinha bem Mas infelizmente Deus levou ele embora Só gratidão a Deus Eu fico muito feliz Eu sou uma pessoa Primeada de Deus Só de eu ter O meu espaço A minha lojinha Não é grande Mas é de coração Há poucos dias Eu fui viajar E o meu filho Se destacou muito bem O que eu ensinei Ele fazer Como tá na família É de um pra outro Eu gostaria sim Que alguém continuasse Dá pra ver Eu sou um prazer Eu sou um prazer Eu sou um prazer Eu sou um prazer